Rodolfo começou a carreira dele no Fluminense em 2002. Aí em 2004 ele foi para o Dinamo de Kiev da Ucrânia e jogou muito bem por lá, por dois anos. Em 2007 ele foi para o locomotivo Moscou da Rússia e passou quatro anos lá. De volta ao Brasil em 2011, ele passou pelo Grêmio por empréstimo, não obteve muito sucesso e transferiu-se para o Vasco também por empréstimo em 2012. Ele conviveu com lesões no Vasco e acabou não conseguindo atingir o nível que se esperava dele. Voltou para a Rússia para defender o Terek Grozny, hoje FC Akhmat, em 2015. E hoje aos 39 anos, prestes a completar 40, ele segue lá no futebol russo, defendendo o FC Akhmat.